Bom dia, amores! Tudo bom com vocês? Tô aqui na praia de Jatiuca, aqui na praia da Posadinha que eu vim ficar de ontem pra... de hoje pra amanhã, na verdade e acabei que eu vim filmar essa praia, que tá uma brisa, gente! Ai, que delícia! Esse calorão que faz aqui, tá muito gostoso, viu? Então vou dar uma volta por aqui, vou mostrar pra vocês e vamos ver o que eu vou fazer, se eu vou em algum barzinho tomar uma caipirinha caipifruta, que eu chamo, tô com vontade de tomar aquela caipifruta igual aquela caipifruta que eu tomei no... em pipa, né? Tô com a caipifruta na minha cabeça e não tem quem tire aquela caipifruta de gostosa que foi aquela caipifruta. Vou ver se eu acho alguma coisa aqui, se eu não achar, daí eu vejo se eu tomo um sorvete ou alguma coisa assim. Vou dar uma caminhada aqui na praia. Então bora lá conhecer a praia de Jatiuca, aqui em Maceió. Isso aqui é uma das praias mais bonitas aqui, viu? Bom, só esses coqueiros aqui, né, gente? Já é um cartão postal. Depois nós vamos lá, que eu tô vendo um mais coqueiro lá. Primeiro nós vamos por aqui, gravar aqui onde que eu tô, que é nessa... nessa esquina, senão depois eu me perco, né? Depois eu não vou saber onde é que faz pra voltar. Quem será que é aquele hominho ali naquela estátua? Vamos dar uma olhada naquela estátua, quem que é? Pera aí. Olha, aqui nós temos o Salva-Vidas e pra lá eu vi bastante policiamento, ó. Bastante carro de polícia ali. Então falaram pra mim que é bem seguro andar aqui com a filmadora, com o celular. Bem tranquilo. Gente, muito gostosa aqui essa praia também, viu? Quem que é esse hominho aqui? Ledoivo. Quem é Ledoivo, será, né? Quem será que é Ledoivo? Senhorzinho? Quase do meu tamanho. Ledoivo deve ser algum escritor, né? Poeta, alguma coisa assim. Pesquisar, depois eu falo pra vocês, tá? Olha a casinha de ônibus, que bonitinha ali, ó. Ai, gente, olha essa praia. Que praia gostosa. Ai, tô até suspirando, gente. O calor e essa brisa aqui, impagável, viu? Impagável. Vamos dar uma olhada nos quiosques pra cá, ó. Se tem alguma coisinha interessante nos quiosques. E depois a gente vai um pouquinho, pedacinho pra lá naqueles coqueiros também. Pra ver. Pavei, pavei pra comer. Quero comer. Ai, já falei lá na pousadinha se eu pedir um iFood, eles me entregam no quarto. Se falaram. E... Mas queria ver se eu fazia uma dietazinha, gente. Meu Deus, como eu tenho comido, viu? Um barba, barbari, né? Também essa comida boa aqui, né? Pelo amor de Deus. Ah, esse daqui chama... Como é que chama mesmo esses negocinhos daqui? É um cordel. Como chama? Cordel? É. Ai, gente, esse daqui chama cordel. Tem estuarinhas aí, né? É. Ai, gente. Quanto que custa um cordelzinho? R$2,50. R$2,50 na banca do senhor? Aqui é a banca Jatiuca. Banca Jatiuca com o seu... Henrique. O seu Henrique, venho aqui comprar cordel, então, pra vocês levarem de lembrança aqui de Maceió. E também pra conhecimento, né? Depois eu acho que eu venho buscar um, tá? Obrigado, querido. Ai, a banca dele tem de tudo, gente. Ó, tem revistas, tem palavras cruzadas, gibi, coisinha pra comer, cervejinha geladinha. Obrigado, querido. Parece que eu tô começando a gostar de Maceió, gente. Parece. Porque eu acho que o que não tava bom era aquele apartamento que eu estava. Mas isso é um papo pra um outro vídeo, entendeu? Eu não quero falar porque eu não gosto de ficar falando mal dos lugares. Mas tem lugar que tira a alegria da gente, né? Eu vou... Quem sabe um próximo vídeo eu conto, tá? Por que que eu tô nessa pousada. Por que que eu não estou no apartamento. O que que ia acontecer lá se eu não viesse pra cá. Um dia eu conto. Vou deixar vocês com curiosidade aí. Do que que é Kiaco, Peru. Ai, gente. Olha essa natureza maravilhosa, gente. Clamando essa praia de Chatuca aqui, viu? Ai, conforme o forço, se o pé é bom lá, eu mudo pra cá. Pra esse hotelzinho aqui, essa pousadinha aqui, fica aqui. Ai, vamos ver se eu vou dormir hoje bem, né? Se eu dormir bem, talvez, quem sabe, invista um pouquinho mais de dinheiro. Perdido por perdido, truco, né? Já que também aqui faltam só mais três dias pra eu ir embora, sabe? Hoje é quarta, eu vou embora no sábado. Então, não sei se vai valer a pena eu mudar de lá, sabe? Ó esse quiostinho, barraca do Siri, ó. Siri Bars. Acho que eu vou dar uma mandada lá, depois da volta eu vou sentar aqui, tem uma caipirósca mesmo, sabe? Nem que não seja enfeitada pra dar uma... Uma comemorada na vida, né? Pra vocês ter uma máquina. Gente, tá uma brisa, uma brisa. Vocês não fazem ideia, que delícia que tá, viu? E agora, eu vou por aqui ou vou por aqui? Vamos por aqui pra ver? Se vai dar na praia, se vai dar na areia. Eu vou voltar porque eu tô, ó, caminhando de tênis, né? Não tô preparada pra ir pra praia. Aliás, acho que nem um dia eu fiquei esticada na areia, na praia, viu, gente? Porque, ai, não é mais o meu style, não é mais minha vibe ficar lá calangueando no sol, sabe? Mas essa brisa aqui, tá tudo de bom, viu? Tudo de bom, essa brisa, gente. Olha, aqui tem uma academia, um ar livre, tem que o pessoal tá fazendo aí atividades. Ai, tem gente jogando bolada na praia. Ah, não, não quero ir por aqui, quero ir por aqui mesmo, que ali tem os coqueiros dando a volta. Pra cá. Gente, que brisa gostosa. Deus do céu, dá nem vontade de voltar. Se bem que lá a pousada tá com o arzinho condicionado tão fresquinho. Aí vamos ver esses coqueiros bonitos aqui. Fazer umas fotos no meio dos cocarais. Aí o povo fazendo atividade física na academiazinha ao ar livre. Olha, gente, aqui os coqueiros tão bonitos. Tem uma foto aqui no meio dos coqueiros, né? Blogueirinha. Ai, bem-vindo aqui, hein? Olha! A praia do Bunga deve ser fantástica, que é uma praia que tá aí no meio dos coqueiros. Mas é muito longe, cara, diz que tudo é caro lá. Não sei se eu tô muito animada pra ir lá, não, viu? Olha, gente, que coisa mais gostosa do mundo. Quanto tempo fazia que eu não suspirava, hein, gente? Vocês que sabem que eu gosto de dar uma suspirada quando eu tô feliz, né? Suspiro pra mim é sinônimo de gratidão. Quando eu suspiro, vocês podem ter certeza que eu tô sentindo gratidão no meu coração. E esses dias todos é que eu não tenho suspirado, não tenho visto a vida aí com olhos de pessoa privilegiada que sou. Por causa de umas coisas que infelizmente aconteceram, né? E acabou que tirou um pouco a minha alegria e o brilho da minha viagem. Mas... Mas eu tô recuperando energeticamente aí pra eu poder... Largou... Menininho... Vou fazer uma foto, gente, aqui no meio dos coqueirinhos. Pera aí. Aí já caminhei mais um pouquinho, ó. Tem boêmia aqui, cervejinha. Não sei se eu venho tomar aqui uma caipirósca na volta aqui. Será que tá fresquinho pra cá? Ger! Muito gostoso, viu? Fresquinho, uma brisa muito da boa. Pessoalzinho calangueando na praia, ó lá. Talvez se eu ficasse um mês em algum lugar, eu até iria pra praia. Mas, se todos esses tours rápidos que eu tô fazendo aqui, dá certo não ficar calangueando aqui. Perde muito tempo, né? Ah! Ah, tem um farol lá. O que será que é aquele farol lá longe, ó? É que tá pra alguém que quer aquele farol lá. Vou lá no farol hoje, né? Só um negócio de voltar com a casa lá. Gente, eu tô andando com a câmera abaixada. Como se eu estivesse falando com vocês. Eu tô falando sozinha aqui na rua. E com a câmera abaixada, desligada. E eu falando sozinha aqui. Eu tô tão acostumada a conversar com vocês nos meus passeios, né? Que eu nem percebo mais que eu tô... Se eu tô filmando, se eu não tô. Acabou que passou o pessoal olhando pra mim. Acho que essa mulher é completamente louca, né? Com a câmera desligada e falando sozinha aqui na rua. Nossa! Olha isso! Então, gente, eu acho que o pessoal fala que ela é doidinha. Eu falo sozinha. Eu gosto de falar sozinha porque eu gosto de conversar com gente inteligente, sabe? É por isso que eu falo sozinha. Gente, coloquei a máscara aqui assim. Porque às vezes tem lugar que você tem que colocar ela pra cima, né? Então eu já tô andando com ela aqui. E agora eu olhei, procurei na minha mão, não achava a bendita da máscara. Falei, pronto, perdi a máscara. Como é que eu vou entrar agora na pousada sem a máscara. E a máscara aqui pendurada no meu pescoço. Ai, gente. O prato vai ficar buca, né? Gente, olha, tem bastante barraquinha aqui na... Barraca não, quiosque aqui na praia. Até deve fazer a caipirinha. Mas eu queria sentar num ar condicionado, sabe? Você quer entrar assim, sentar num arzinho condicionado, confortávelzinha. Do que ficar sentada assim nesse calorão que tá. Não tô muito inspirada pra isso, não, viu? Tô mais com um arzinho condicionado mesmo. Eu acho que o povo que gosta de... Ficar calangueando no mar e entra e sai... Eu já gostei disso, sabe, gente? Acho que eu fico doente, né? Que eu vou pra tudo que é canto. E não faço isso, né? Acho que a pessoa fala... Ai, meu Deus, Deus da asa pra quem não sabe voar, né? Porque eu gosto tanto de viajar, passear, tudo. Mas pra mim, ficar lá calangueando no sol não é meu... Hoje, né? Já fui de ficar tomando sol, assim. De ficar queimando. Tanto é que minha pele já envelheceu. De tanto que na adolescência eu tomava sol, né? E agora... Agora eu venho e gosto de passear. De conversar com as pessoas, de passear, assim, caminhar, pegar essa brisa. De ir nos locais turísticos, nos pontos... De ir nos pontos principais ali da cidade. Ó, a criançada chorando. Ei, lá, lá. Criança chora, né? Ai, o cachorrinho na praia é a coisa mais rica. Ó lá, um querendo brigar com o outro. Ai, meu Deus do céu, viu? Oi? Canal no YouTube, hein? Canal no YouTube. Qual o canal? Maria Lúcia Caminhos e Sabores. Manda um oizinho lá. Como é que é seu nome? Matheus Afonso. O Matheus aqui de Maceio, ó. Obrigada, querido. Tchau. Aí, gente. Assim que eu gosto, sabe? Gosto de gente alegre. Eu gosto... Eu não tenho idade pra gostar de pessoa. Eu gosto de jovem. Gosto de senhorzinhos. Gosto de crianças. Pra mim, tendo alegria no coração... É o que a gente precisa, né? Olha que é essa rua aqui que eu tenho que ir. Meu Deus, esqueci. Que rua que era? Não era aquela ali. Agora eu já não sei mais que era aquela ali. Ah, é daqui do hominho, né? É isso aí, gente. Viagem, pra mim, é gente, sabe? É gente. Se eu encontro gente alegre, se eu encontro gente vibrante, isso vibra no meu coração. Não precisa de praia, não precisa de... De... De ficar calangueando no sol. Nada disso. Tanto é que eu já não tenho mais nem paciência, né? Eu vou... Se eu fico no sol, dá 10 minutos, eu já quero sair, né, gente? Saca que eu sou assim, né? Aí, gente... Todo mundo já tá acostumado no Brasil, que todo mundo tem canal no YouTube, né? Se já fica saindo falando sozinha, ninguém nem liga, mas já sabe que é do YouTube. É... Olha lá! Será que é Nalu ou Malu? O nome aqui do... Do quiosque. Ó, eu tenho que entrar nessa rua aqui depois pra voltar, tá? Só que eu vou mostrar pra cá, pra vocês. Que também é maravilhoso pra cá, gente. Lindo, 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 ó. Esses coqueiros aqui. Aqui tem apresentação, ó. Tem um palco, tá vendo? Ali é um palco. Aqui os bancos, ó. Curitiba tem também. Aqui lá na Universidade Livre do Meio Ambiente. Tem um espaço assim também. Que tem uns bancos assim pra sentar. E um palcozinho pra fazer apresentação. Gente, olha que coisa mais linda! Ai! Ó, policiamento aqui, ó. Ó, Lagoa da Anta, gente. Ai, que bonito aqui, gente. Ai, que linda essa lagoa! Meu Deus do céu! Água, ração para animais de rua. Respeite, ajude-os e faça sua doação. Ai! Ai, ai, ai! Ela veio conversar comigo, a mãezinha, e eu fiquei com medo dela, tadinha. Tadinhazinha. Ai, que bonito aqui, gente. Que gostoso. Lagoa das Antas aqui, ó. A Jatiuca. Nossa, que coisa gostosa! Muito gostoso aqui, hein? Maravilhoso! Gente, tem uma estátua grande aqui do povo se beijando. Um casalzinho aqui de alagoanos. O moço está filmando ali, ó. Fazendo uma foto da casal. E aqui nós temos a lagoa, ó. Que gostoso, olha. Vou subir para lá. Ai, aqui não é. Aqui é um resort, ó. Queria entrar para lá, mas aqui já não entra mais, ó. Aqui é um resort. Mas deu, né, gente? Valeu conhecer aqui, né? Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Conhecendo um pedacinho aqui da praia de Jatiuca. Linda, linda, linda. Adorei. Está uma brisa fantástica, gente. E acho que ainda vou caminhar mais um pouquinho. Talvez eu vá tomar uma caipirinha em alguma... Em alguma barraquinha da... Barraquinha não, algum quiosque aqui da praia mesmo. Eu deixo um grande abraço aqui para vocês de Maceió. E vamos ver se ainda faço mais vídeos aqui, tá legal? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.